Boa tarde a todos os ouvintes que ainda acompanham aqui a sessão da Câmara. Essa emenda eu coloquei, já tem no plano, mas é para fazer uma criação do Bolsa Família Municipal. Ver realmente o pessoal mais vulnerável que tem hoje no nosso município e fazer esse Bolsa Família Municipal. Através dessa emenda e através da assistência social. Então é uma emenda para fazer uma criação do Bolsa Família, do nosso município. Muito obrigado.